Olá, bom dia pessoal, seja bem-vinda a mais um vídeo. Gente, que tal a gente fazer aqui um corte nessa afterglow, que já saiu a última afterglow ontem. Então, assim, vocês estão querendo mudinhas e a gente pode tá fazendo o corte. Aí eu tenho essa aqui que tá num vaso rosinha, bem arrumadinho, e tem essa outra aqui, ó. Tá vendo? Eu tô pensando em cortar essa daqui pra gente ter mais mudinhas. Aí eu vou atualizar pra vocês algumas suculentas aqui que a gente... Ainda tá na promoção, né? Ainda é essa semana. Então, a gente fez reposição. Eu e Maria fez reposição de todas essas daqui, ó. Então, a gente vai mostrar pra vocês. Reposição. Tá bem recheada aqui as bancadas. Eu vou mostrando bem devagarinho, porque como o inverno já tá acabando e nossas suculentas já vêm com tudo, a gente tá separando aqui pedidos. Separou ontem, vai separar hoje pedidos também, já pra enviar na segunda-feira. Porque o dia melhor pra gente enviar é na segunda. Vocês fazem a compra de vocês, porque a gente tira elas pra secar, né, Maria? Que é quinta, sexta e sábado. Passa três dias pra secar. Então, na segunda a gente faz o envio. Inclusive, a gente fez reposição de cinisas. Deixa eu só mostrar, Josi, como fica. Ela não fica. Ela não fica bonita normal, não. Olha só, que linda. E a coloração dela é esse arrocheadozinho mesmo. É muito fofa, muito, muito. Inclusive, fizemos também, tem duas mudas aqui de Albert Bynes, né, Josi? O pessoal tava procurando bastante. Da Madiba também, ó. Eu tô com uma muda disponível. Olha aqui o Albert. Tem esse Albert e tem esse outro aqui também, Josi. Olha, e quantas cinisas maravilhosas que a gente tem. Também, ó, da Rubra, que ela fica um espetáculo. Essa daqui já é outro tipo. São maravilhosas essas plantas. Lovely a gente tem também. Temos Lindonas, Maunas, Mona Lisa. Mauna Brasileira a gente tá sem, né, Josi? Isso. No momento. Mas tem muita gente. Mas se vocês quiserem, eu posso trazer lá da plantação de Dinho. Ah, ele tem? Tem várias. Perfeito, perfeito. Mauna Brasileira a verdadeira, né? Eita, maravilha, Josi. Várias gigantes também que a gente tem aqui. Várias cales também. Fred e Ives grande, né, pra quem quer. Tem menor também, que tu vai mostrar também, né? Olha só que lindeza tá a colher de cobre. Maravilhosa. Olha quantas gigantes aqui. Num preço maravilhoso pra vocês, viu? Aproveito que tá começando agora o verão. E olha a coloração delas. Vê só se elas sofrem aqui. Não sofrem, gente, porque a gente ensina também os cultivos. Tem Dust também. A Dust tá enorme essa Dust. Tem, tá? E tem elas aqui também, Josi, olha. Híbrida de Afterglow. Não, a híbrida de Afterglow, é. Porque Afterglow a gente tá sem no momento. Isso. Aí eu já vou fazer. Mas fica enorme de linda. Vou fazer um corte ali, junto com vocês, pra a gente ter mudas, né, da Afterglow. Muita, muita coisa linda. Tem a Lovely Reversa, Josi. Mas, ó, o pessoal não sabe. Ela é aberta, né? E tem a fechada que fica feita uma rosa. Também. Aqui, atualização. Quem quiser tirar print e mandar aqui pro nosso zap, né? E quem a gente não conseguiu essa semana, porque a gente tá pegada num jardim. A gente não conseguiu fazer atendimento até das aglaonimas também, né, Josi? Algumas aglaonimas que desligaram também. E a gente vai fazer um outro vídeo. Fazer um vídeo das aglaonimas. Fazer um vídeo da... Cortando Afterglow, pra vocês verem como é que a gente faz o processo. Tem essa outra parte aqui, né, Maria? Fica linda. Linda, linda. Essas Mayalen. Tem ela assim, né? Que já vai ficando arvorezinha. Tem elas assim. Parece uma cascada, né? Vocês fazem uma poda dela e ela vai ficar maravilhosa. E coloca todas as folhinhas pra encher vaso. Fica perfeito. Ou pode deixar até assim, que ela já enche aqui, Maria, ó. O quanto de bebezinha lá vem. Também. É porque você trola, ó, pra um vaso maior. E tira mais as partes de baixo, que aí dá a gema de brotação. E aí elas brotam, né, Josi? Isso. Maravilha. E ainda temos várias também dessa daqui, viu? É linda essa flor. Ela fica linda, enorme, né, Josi? Isso. Enorme. Bem colorida. Tem também várias da... Essa é a Camaleon. Que fica grandona também, né, Josi? Fica enorme também, ó. Maravilha. Colarzinho de tartaruga, que ele vai ficando com essa tonalidade aqui, ó. Um marronzinho. Coisa mais linda. Você pode cultivar ele na sombra ou meia sombra. Mas meia sombra ele fica mais bonito, assim, ó. E a sombra ele fica mais verdinho. Tem Letizia lá em Rio, Josi? Letizia. Tem várias Letizia também. Pra quem não sabe, são essas verdinhas. As verdinhas. A Adidinho tá bem colorida. Oh, que maravilha. Essa daqui tá pegando um pouco mais de sombra. Vou adaptar ela novamente, né, Josi? Olha o sol. Isso aí. Fica um espetáculo. Temos várias também. Elaine. Tem várias Mickey Ways. E elas não estão bonitas de lindas, não. Olha o tanto. Até aqui você já faz um vaso cheio, né? Já faz um vaso cheio. Tem Freddy Ives aqui também. Tem esse daqui. Esse Edun fica maravilhoso, né, Josi? Fica as pontinhas bem laranjinhas. É lindo, lindo, lindo. Tem as de sombra. Também é umas que levam só aquele solzinho. Aquelas aloes, né? Tem essa outra verde aqui, que ela é bem diferente. Tem uma colher de prata também, Elaine, Josi. Ó, colher de prata. Tem. A gente está com algumas. Orelha de elefante. Orelha de elefante. Porque chegou uma moça aqui, essa semana. Gente, ela levou pra mais de 50 suculentas. Tudo a coisa mais linda. A gente preparou tudo na caixa. Ela levou algumas também folhagens. Mas não deu pra mostrar pra vocês. Mas foi a coisa mais linda a caixa dela, viu? Ela vai fazer um... Lá no sítio, ela vai fazer... É um... Canteiro? É um canteiro, Josi. Mas é em cima do... Assim, em cima do muro do terraço. Assim, como se estivesse caindo elas assim. Pronto. Vamos dizer que aqui fosse a caixa. A caixa de cimento. Que ela colocou aqui o terraço. E aqui no Alpendre. Vai colocar elas. E aí eu fiz as indicações que elas vão ficar caindo, né? Nossa! Nossa! As fantômes. Fantômes, a gente só tá com algumas unidades agora. Essas daqui são as lovelies. Só tem uma fantôme aqui. Fantôme tem essas aqui agora, né? Fantôme eu tô com essas aqui agora. Por quê? Pra quê? Mostra só que feio. Já mostrou? Deixa eu mostrar aqui a bacia de fantôme. E é porque ela tá um pouco sem... E tá sem sol, né? Tava sem sol, né? Agora tá começando a pegar o sol, tá vendo? Ela vai pegar a coloração dela. A gente tem várias também dessa coisa mais lindinha do mundo. A Cubic Frost. Então... Olha as microwave quando elas ficam bem adaptadas. Muitas, gente. Tem bastante delas. Tem... Mostra as fofurezas pequenas também, hein, Glossy? E são de vários valores também. Tem vários valores, gente. Temos a partir de 4 reais, certo? Das mais simples. Mas nós temos também várias lindonas aqui também. Tem algumas de 8, outras de 7. Tem de 5. Tem muita coisa linda. Muita coisa linda pra vocês. Pra quem tava esperando também as mudinhas da Pink Butterfly, a gente conseguiu fazer, né, Josi? Isso. Olha assim a coloração da Mickey Whey. Olha a coloração dessa daqui, Josi. Que coisa mais linda. Tem várias super booms também. Eu achei que tem diversas. Aqui... O pessoal tá rapidinho pra ver os cactos também. A atualização dos cactos. Né? Esses aqui, eles são os... Feroz cactos. Feroz cactos. Aqueles que ficam gigantes. Coisa mais linda do mundo, viu, gente? É linda. O espinho dele parece um arame, né? É, exatamente. Você se engancha mesmo, viu? É tipo aquele anzol. Esse. Tipo um anzol aqui. A gente tem também... Só tem um agora. Dessa... Só tem um agora. Dessa... Deixa eu lembrar o nome, Josi. Da... Da mostro. Ela fica mostruosa. É o Fóbia. Ó, essa daqui, né? Uhum. Tem esse cacto aqui também, ó. Ele é bem bonitinho, né? Ah, esse cacto, ele é bem diferente também. Esse, ó. A gente já tá mostrando esse pequeno, né? Ele fica bem bonito quando ele fica grande. Ele parece uma coroa de frade, mas... É, ele é... Na verdade, ele é uma coroa de frade também. Isso aqui, ó. É um estilo diferente. Só que um estilo de mais... É, mais espinhos. Espinhos grandes. Isso aqui é potinho pequeno, tá, gente? Isso aqui é pote nove. E eu tenho pote seis também dele, ó. Pote um seis, ó. Muito lindo também. Nossa, pra quem gosta da lembrancinha, né, Josi? Perfeito. Tem essas lindezas aqui. Olha também como estão cheias também, ó. As mini... As mini nonzai, né? Que aí é o mirinai que chama. Tem várias gigantinhas também. Tem o Albert Bynes ali. Gente, tem algumas glaucas também. Tem algumas glaucas aqui em cima. Tem mais lovely. Tem ceniza. Tem várias. Tem várias mesmo. Pra vocês. E... Mostra também, né, Josi? Aqui, ó. Também na bancada. Tem esse potão de mirinai aqui, ó. Que coisa mais linda. Quem não comprar, eu vou colocar ele na bacia, viu? Vou colocar ele nas cuias. Pra não vender mais. Só vai estar disponível hoje e amanhã, vice-jose. Porque se não for vendido, se ninguém arrematar, ele vai pra uma cuia de produção. Tem também os... Tem também os... O peludinho. O ripsalizinho. O ripsalizinho. É... Nós temos também... Colar de tartaruga. Colar de tartaruga, gente. Várias. Muito, muito, muita coisa linda. A gente tem também alguns seduns pendentes já. Certo? Deixa eu ter mais... Ah, sim, Josi. Também, olha. Aqui, alguns gigantes disponíveis. Né? Elas... Ah, essas daqui já estão bem voltando o sol, né? E vai voltando a coloração. E a gente vai fazer também aqui algumas seleções. Essas são das gigantes, né? Elas estão sem cores mesmo. Mas temos também das gigantes ali, né, Josi? Inclusive, a moça levou umas das gigantes já pra colocar no jardim. No jardim, não foi? No jardim, na parte... Ó, das gigantes a gente tem aqui bastante ainda, ó. Bem... A gente vai dar outra organizada. Porque como sai... Mas olha só essa coloração aqui, ó. Elas estão, né, Josi? Aqui, pegando todo o inverno. E estão bem... Algumas, claro, que a gente vai precisar fazer. Essa aqui ali é terrinha. Olha aquela que fica enorme, olha. As terrinhas que vão caindo. Tá cheia de água. Mas a gente já vai fazer uma outra repaginada aqui também, nessas plantas. E tem várias também que eu tava querendo, ó, Josi, de ponte menor. Já de dar folha retorcida. Várias já de dar folha retorcida. Tem também esse pepinho, né, que o pessoal gosta bastante. Olha ela aqui, ó. A muda daquela que a gente tá querendo dizer e eu tô tendo a lembrar. É, eu fiz a mudança dele, eu fiz o replante pra poder fazer mais muda. Ele tava bem pendente. Aí eu vou... Aí eu fui e fiz mais bacia dele. Ó, ele começou a já ficar com a pruínazinha. Não é o nome dele. Era o que tu desejava muito. É, mas agora eu não lembro o nome mais. Esqueci. Tô rindo, viu? Eu tô rindo. Mas é assim mesmo. Aí os... E as mudinhas das albuquinhas. Os inscritos sabem e colocam, né? Tem as mudinhas das albuquinhas, tu viu? Sim, albuca. Albuca a gente tem as mudinhas pequenininhas, ó. De albuca. Aqui, ó. As batatas... Aí... Cebolinha, como o povo diz, né? Aí essa aqui, ó. Que parece uma cebolinha. Que eu mudei ela agora há pouco. Ela fica assim, ó. Ela vai dando essas coisinhas aqui, ó. E fica bem bonita, tá vendo? Então, atualização aí feita pra vocês. Deus abençoe. Aguarda aí o vídeo aí das aglaonemas também. Né, Maria? Muito obrigado. Deus abençoe. Fala aqui no nosso zap. Porque eu deixo na descrição do vídeo, tá, gente? Pra quem tá chegando agora. É o 81, que é o DDD aqui de Pernambuco. Aí 9-899-6-14-05. Beijos e desculpa quem a gente não conseguiu ainda responder. Mas a gente vai responder a todos, tá? Exatamente. E o que eu quero falar é que, gente. As suculentas nunca vão sair de moda. Não tem essa história de modinha de planta. Pra quem cultiva, pra quem é cultivador de verdade, sabe o quanto que essas meninas... Certo, dão trabalho? Dão. Mas também nos enche o coração de alegria e de bebês. Por quê? São maravilhosas. Maravilhosas. E vocês sabem que a gente tem vários vídeos ensinando o cultivo dessas lindonas. Porque não adianta só ter as plantas lindas, receber as plantas lindas e não fazer o cultivo delas. Que é a adubação, que é essencial. Que a gente também aqui tem as indicações de adubação pra elas. E também o espaço, a rega que ela tá e o substrato. Isso é o essencial, tá certo, gente? Não tem segredo. E é isso aí, pessoal. Beijos. Beijos. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, pessoal.